E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG104 Pra vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos Eu queria agradecer a todos os inscritos aqui do canal que comentou o último vídeo aí que a gente estava escolhendo Se a gente compraria um carro ou uma moto Então a galera decidiu que a gente vai comprar uma moto aqui no canal E vocês vão me ajudar agora a escolher qual moto comprar Eu estou com muita dúvida se a gente vai comprar uma moto de pista, uma moto de rua, né? Ou uma moto de trilha, galera, é isso mesmo, eu que gosto de interior Uma moto de trilha aí vai ser muito importante Seu comentário nesse vídeo aqui vai ser muito importante Então deixa seu comentário, deixa o like também Me manda sugestão aí de qual moto eu comprar, se eu compro moto de rua ou moto de trilha, entendeu galera? Estou com muita dúvida mesmo, a gente vai dar uma pesquisada aqui Porque realmente estou com muita dúvida mesmo de qual moto eu comprar Esse vídeo aqui está sendo gravado dia 2 de outubro de 2019 Dia 2 do 10 de 2019 Eu não sei que dia que vai sair esse vídeo Você vai ver esse vídeo aqui bem depois Porque eu quero soltar os vídeos aí em sequência de eu comprando uma moto, escolhendo a moto e tal A gente decidiu comprar uma moto ao invés de um carro, né? Porque carro a gente já tem export, já tem a van também Então nada melhor que a gente comprar uma moto A primeira moto minha, nunca tive moto Então a gente vai comprar uma moto Eu só não sei se eu compro uma moto de pista Que é moto de rua, normal Ou se eu compro uma moto de trilha Opa, então a galera a gente decidiu de vez de comprar um carro, né? A gente vai comprar uma moto Você já teve moto quanto tempo? Você tem carteira, não tem? Tenho carteira Quanto tempo você teve moto? Que moto você teve? Contou um pouquinho aí pra galera Eu tive moto uns 10 anos Que moto você teve? Que moto você teve? Tinha uma X0 250 Uma DT 180 E uma CB 400 CB 400 Eu tinha 450, não tinha? 450, é E hoje mudou muito, né? A questão de motos pra antigamente A questão tanto de andar na cidade Quanto na estrada de ferro, né? Porque hoje andar na cidade é bem perigoso, né? Muito perigoso Eu já andei na cidade Mas eu prefiro mais andar pelo interior a fora Se você fosse no meu caso Qual que você compararia? Uma moto de rua ou uma moto de trilha? A de trilha é melhor Curtir a natureza Ainda além disso Lugar mais tranquilo de andar Tem que ter cuidado Porque cai, cai Moto aprendendo cai mesmo Não tem jeito, né? E mesmo aprendendo Quando aprende Cai mais ainda É, porque aí você vai aprendendo, né? É Aí passa a ter autoconfiança Aí que o tombo vem mesmo Aí que você acha De uma moto de trilha, né? Mais vantagem Trilha, andar na rosa Tranquilo, na paz Beleza Quantas cilindradas, mais ou menos? A gente tem que olhar, né? Sei lá, 250, né? 200 Tem que saber a opinião de vocês também Comenta aqui abaixo O último vídeo Foi bem comentado mesmo Deixa aqui abaixo Se a gente comprar uma moto de rua Ou de trilha E o porquê também Deixa ali que vai me ajudar muito Então você acha que a gente deve Comprar uma moto de trilha, então? De trilha Mais negócio Aham, hoje é quarta-feira, não é? Vamos ver se no final de semana A gente consegue lá na concessionária Olhar algumas motos e tudo mais Vamos lá? Vamos Tamo junto Então agora eu vou olhar Alguns anúncios ali, pai Sobre moto de rua E moto de trilha Pra ver qual que a gente vai pegar Ok Demorou? Demorou Qual que você vai apoiar? É moto de trilha mesmo, né? Vai Ele é mais da hora Mas eu quero saber a opinião De vocês primeiro Eu acho que eu vou ficar Com a moto de trilha Mas eu quero saber a opinião Dos inscritos aí Se eu pego moto de rua Ou moto de trilha Então deixa aí Que vai me ajudar muito Então galera Nada melhor do que a gente olhar Alguns anúncios ali no LX Sobre qual moto a gente vai pegar Agora a gente vai olhar Algumas motos de ruas E algumas motos de trilha Que eu estou em mente, beleza? Então Vou passar ali pra tela do computador Vocês vão me desculpar Porque eu não sei fazer ainda Na edição Colocar duas câmeras Entendeu? Que filmar a tela do PC E filmar a minha reação O meu rosto e tudo mais Então eu vou filmar Só a tela do PC Demorou? Mas eu vou aprender logo menos Eu vou colocar isso aí na edição Demorou? Tamo junto demais Vamos olhar aqui Alguns anúncios aqui Pra ver qual que eu vou gostar Se é moto de rua Ou moto de trilha, beleza? Mas a sua opinião aqui É muito importante também Deixa nos comentários, beleza? Queria agradecer de verdade mesmo A galera que comentou O último vídeo aí Que a gente fez Se escolher no carro Ou a moto Queria agradecer de verdade mesmo A galera que escolheu o moto Agora vamos olhar aqui Algumas motocas aqui De primeira aqui Eu já olhei uma XRE Sou apaixonado pela sua moto Por ser alta E 300 cilindradas Então é uma moto muito top Essa moto aqui é uma 2011 Galera, preta Bem bonita mesmo Essa aqui foi o primeiro modelo de XRE O rapaz aí está vendendo José Top demais Essa preta O que vocês acham da XRE? XRE ou CB300? Comenta aí abaixo também Pra me ajudar Primeiro a gente vai olhar aqui As motos de rua, né? E depois a gente vai olhar As motos de trilha Então primeiro aqui A gente olhou a XRE Uma moto para a rua Muito boa mesmo Por ser alta E ela é bastante confortável Só que o único problema Dela e da CB300 É que ela trinca muito o cabeçote Tanto a XRE quanto a CB300 A outra que a gente olhou aqui também É a CB300, né? Essa aqui é 2011 Ou 2012, eu acho A primeira CB300 Que teve aí Lançamento, né? Essa aqui Só que o problema dessas motos É que trinca muito o cabeçote, né galera? O que vocês acham aí De uma CB300? CB300 ou a XRE, hein? Essa aqui tá novinha, hein? Meu primo tinha uma dessa aqui Vermelha Igualzinha, igualzinha Tirou zero da concessionária Quando lançou a CB300 Ele teve duas, né? Top demais essa aqui Mas entre a CB300 e a XRE Eu fico com a XRE Por ser uma moto alta Essa moto aqui é bonita demais E ela é alta É o mesmo motor Mesma coisa da CB300 Só que a carenagem muda, né? Uma moto alta Bastante bonita A próxima moto aqui É uma Phaser 250 2011 Eu acho Essa aqui é 2015, ó Essa aqui é 2015 Galera 8800 Tá dentro do preço aí Que a gente quer Igual eu falei no último vídeo aí Tem que ser na margem De 10 mil reais No máximo No máximo Estourando 35 mil quilômetros Rodados Pouco Procura uma moto 2015 O que vocês acham, galera? CB300 ou uma Phaser? Eu fico com a Phaser, hein? É uma moto mais encorpada Lembra muito a XJ6, né? O farol Daquela 2012 E tal Painel Seta Lembra muito A XJ6, né? Uma moto bonita 8800 Cai pra 8500 Deve ser, sei lá E agora A gente vai olhar aqui A queridinha das motos de trilha, né? Que é a CRF 230, galera Essa aqui é 2015 Agora a gente vai olhar aqui Essas motos de trilha Estamos olhando aqui Entre Honda e Kawasaki Vamos ver aí Qual que a gente vai ficar Se a gente ficar com o modo de trilha Vai ser uma CRF Que é a moto da Honda, né? Uma moto de trilha Própria de trilha mesmo Não é adaptada E nem nada Ou uma Kawasaki, né? Que é uma moto de trilha também Mas eu me amarro nessa CRF Todo mundo, né? O brasileiro sempre gosta Dessa moto aqui Quem curte trilha aí Pra quem está começando É uma moto excelente, né? 10300 Muito nova Conservada Pouco soldado Os pneus originais De fábrica ainda Retirada na BuyMoto em BH em 2014 Ela é 2015 Modelo 2015, né? Olha, galera Nossa, com a 10 Imagina Na veira demais, hein, rapaziada? Olha isso aqui CRF 230 Agora eu preciso saber Da opinião de vocês, né? Se a gente vai pegar Uma moto de rua Ou de trilha, né? Essa CRF aqui Está bonita, hein? Linda demais Essa aqui é uma CRF 2008 Aquela lá é 2015, né? Só que essa aqui Está com os acessórios Da 2017, né? Uma moto aí toda pintada Tanto roda Tem preparação Corrente Então Tem muitos acessórios Mesmo E tem farol Diferente, né? Uma 2008, né? Mas com kit aí Toda 2017 10 mil reais Bonita, hein? Mas não curti muito A questão dos adesivos, né? Mas isso aí É só trocar Que está filé Essa 230, né? 2008 Bonita Vamos ver a fotinha Dela de frente Nó bacana, hein? Mas eu ficaria Mais com essa aqui Por aparecer Mais original, entendeu? Está mais original Sim, eu curto Quando eu vou comprar Alguma coisa Eu curto a coisa Mais original A próxima moto aqui Que a gente teve em mente Também é uma KXF 2008 Essa aqui, eu acho Essa aqui é 2008 11 mil reais Mas deve fazer um desconto, né? Galera Qual que vocês preferem? KXF da Kawasaki Ou a CRF da Honda? As peças da Honda aí É mais em conta, né? Acha mais no mercado A KXF aí É uma mod de trilha Essa aqui está antiga, né? A moto Essa aqui é 2008, eu acho Mais uma moto E forte, né? Essa aqui é 250 A outra é 230, né? A CRF padrão aí Mas o que vocês acham, galera? Uma KXF dessa Seria bacana, hein? Suspeção preparada Top, hein? A última moto aqui Que a gente olhou Uma CR250 R$12.500 Tá fora do orçamento Mas essa moto de trilha aqui Muito top, hein? Nunca vi essa moto A CRF eu vejo direto Direto Isso aqui é uma CRF Que tá do lado direito E a do lado esquerdo aqui É uma CR250, né? Tem CRF 250 também Tem 150 Tem 450 É uma moto aí É uma moto aí bem bonita A CR, né? Parece aquelas motos de motocross Não aparece se é uma moto tão de trilha, né? Mas é isso aí, galera Agora eu preciso da ajuda Muito de vocês mesmos Pra me ajudar Se eu compro Uma moto de trilha Ou uma moto de rua Vou precisar muito Da ajuda de vocês mesmo Comente aqui abaixo A opinião de vocês Vai ser muito importante Galera Me ajuda mesmo Comenta aqui Comenta muito Deixa quatro comentários aí Comenta demais Se eu pego moto de rua Ou de trilha Qual moto de trilha também Você mais gostou Qual moto de rua Você mais gostou Comenta aqui De todas que eu mostrei Beleza? E Essa aqui é uma visãozinha Que a gente viu aqui Mas Eu não sei Estou decidindo ainda Mas certamente Seria uma de trilha, né? Mas Eu quero saber a opinião Dos inscritos Que vai prevalecer Vai ser a opinião Dos inscritos Demorou? Então Essa aqui foi a visita Que a gente fez Em alguns anúncios Aqui do LX Bem top mesmo E agora a gente vai Trocar uma ideia ali Ver qual moto A gente vai pegar E como essa moto Que eu estou olhando aí Não sei se vai ser Uma moto de rua Ou uma moto de trilha Vai ser a primeira moto minha A primeira moto aqui no canal Eu quero trazer Conteúdos com ela Então Com a moto de trilha A gente vai poder trazer Muito mais conteúdo Que é uma moto De rua Beleza? Porque eu tenho que fazer Uma escolha perfeita Porque os inscritos Que vão assistir os vídeos Eu vou andar Então vai ter que ser Uma coisa muito bem pensada Espero aí que vocês Comenta muito aí Estou esperando Do fundo do coração mesmo Que vocês comentem Que vai ser muito importante Tamo junto galera Tamo junto galera Eu conto com todos vocês aí Esse vídeo aqui Está sendo gravado Dia 2 Do 10 De 2019 Eu não sei Quando esse vídeo Vai sair Beleza? Então Quando esse vídeo Estiver sendo postado Pode ter certeza Que eu já estou Com a moto nova Beleza? Mas a opinião de vocês aqui É muito importante mesmo Então Tamo junto demais galera Eu vou pensar Que bem Se eu vou pegar Uma moto de trilha Ou uma moto de rua Mas a opinião de vocês É onde vai valer Beleza? Tamo junto demais Se inscreve aqui no canal Deixe o like Tamo junto Valeu É nóis Fui galera Me ajuda aí Comenta aí abaixo Fui 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 No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you